Lá no Iexu, salve Xucabeira Lá na Calunga tem o seu mistério sagrado Lá na Calunga tem o seu mistério sagrado Sete cordeiras, quem disse? Iexu, caveira, moro ao lado Sete cordeiras, quem disse? Iexu, caveira, moro ao lado Sete, zun, 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 zun A pudeira levantou e sete, zun, zun, zun Iexu, caveira, sarapu e sete, zun, zun, zun Iexu, caveira, sarapu e sete, zun, zun, zun Iexu, caveira, sarapu Lá na Calunga tem o seu mistério sagrado Lá na Calunga tem o seu mistério sagrado Iexu, caveira, sarapu e sete, zun, zun, zun Iexu, caveira, sarapu e sete, zun, zun, zun Eixo Carrapeira, Sarabu